Vamos então dar alguma substância a toda aquela operação que fizemos no vídeo anterior desta série. Para que vocês possam perceber, ainda que não seja de uma forma extraordinariamente complexa, o que é que esteve a acontecer nos bastidores de todas aquelas operações que nós fizemos. Se bem se recordam, no vídeo anterior eu criei uma base de dados dentro do ADS-KL, nessa base de dados fui inserir uma tabela, dentro da tabela inseri dois registros, é o nome que habitualmente se atribui às linhas da nossa tabela, e depois dentro do meu projeto, neste caso no meu site da empresa, eu fui adicionar um fecheiro gestor.php, no qual eu dei a opção para vocês poderem descarregar a partir do link da descrição, está também no link da descrição deste vídeo essa possibilidade, e se eventualmente não estiver no link vocês recordem-me nos comentários, porque eu disponibilizo isto para vocês poderem usar à vossa contada, não tem qualquer problema. E depois dentro deste gestor, nós temos então aqui estas configurações, que nós fomos colocar aqui para que fosse claramente definida qual era a base de dados com a qual queríamos comunicar, qual era o utilizador e tudo o resto. E depois criei um fecheiro, um script de PHP, simplesmente para incorporar o gestor, criar um novo objeto a partir da classe gestor, e executar uma instrução que vai buscar todos os e-mails ou todas as informações da base de dados, vai guardá-las aqui numa variável, e depois podemos usá-las aqui dentro. Foi isto que nós fizemos aqui, e eventualmente o que terá normalmente acontecido, para quem nunca viu isto na vida, obviamente que este vídeo e o vídeo anterior não é para quem já está habituado a trabalhar com bases de dados, mas para quem nunca viu isto e está a ver isto pela primeira vez, eu acredito que mais de 90% da informação que vocês viram é uma absoluta confusão. Não faz sentido. O que é isto? Não estou a perceber. Então nós vamos começar a perceber a partir deste vídeo. Bom, primeiro, vamos perceber aqui o que é que aconteceu quando eu criei uma base de dados. Neste caso concreto, criar uma base de dados dentro do servidor de MySQL, que é então um sistema, ou um sistema de gestão de bases de dados que está instalado no meu computador, significa adicionar uma espécie de caixa, uma nova caixa, para guardar informação. E essa caixa é uma base de dados. Mas para que a informação possa ser guardada dentro dessa caixa, numa base de dados, nós vamos ter que criar tabelas. É como se estivéssemos a criar pequenas caixas dentro daquela caixa. Essas tabelas permitem-nos, então, organizar a informação como ela é guardada na nossa base de dados. Então, neste caso concreto, eu tenho aqui apenas uma tabela, uma caixa dentro da minha caixa maior, que é a base de dados. E chamei-lhe e-mails. Para fazer um paralelismo, para vocês perceberem melhor, imaginem que nós tínhamos criado uma base de dados para uma loja web. O que é que nós poderíamos ter aqui? Uma tabela para os dados dos clientes, uma outra tabela com os dados dos produtos, uma outra tabela com os dados das vendas, uma outra tabela com, enfim, os dados dos fornecedores. E, por conseguinte, não existe, de facto, uma limitação para as tabelas que nós podemos adicionar. Quer dizer, tecnicamente até existe, mas, tradicionalmente, uma base de dados não tem apenas uma tabela. Tem várias tabelas. E fica também esta informação. No caso concreto do MySQL, que é conhecido como um sistema de gestão de bases de dados relacionais, O que acontece, muitas vezes, é que as tabelas, todas elas, e eu posso abrir aqui, por exemplo, ou a base de dados MySQL, como podem observar aqui, tem muitas tabelas, e dentro de cada tabela temos uma estrutura muito mais complexa, portanto, com muitas colunas, e, como podem olhar para aqui, nós temos aqui, neste caso, muitas colunas com símbolos, etc., e com texto e com datas, mas dizer que nós podemos, então, ter circunstâncias em que as tabelas comunicam, por isso é que há uma relação, chamam-se bases de dados relacionais, comunicam umas com as outras, no sentido de, depois, nós, através da tal Structured Query Language, ou SQL, podermos escrever instruções para pedir à base de dados que nos forneça dados de duas ou três tabelas e que, de alguma forma, tenham uma relação entre si. Por exemplo, numa loja online, eu posso pedir, através do SQL, que seja selecionado um determinado cliente e todas as compras que esse cliente fez. E os dados do cliente estão numa tabela, os dados das compras estão noutra tabela, e, eventualmente, os dados dos produtos que ele comprou estão até noutra tabela também, e toda essa informação vai ser conjugada para me ser devolvida para o meu PHP, para eu, depois, a poder trabalhar e, por exemplo, apresentar numa tabela de compras efetuadas por aquele cliente. Quando eu criei a minha tabela, criar uma tabela é uma coisa relativamente simples. Eu venho aqui, com o botão direito do mouse, Create New Table, e no Criar Tabela, nós fomos aqui indicar o nome da nossa tabela. Obviamente que dentro de uma base de dados, não podem, da mesma base de dados, não podem existir duas tabelas com o mesmo nome, e também não é muito aconselhável que as tabelas tenham nomes separados com espaços. Então, se vocês tiverem, por exemplo, Tabela Clientes, embora seja possível vocês definirem nomes assim, eu aconselho-vos vivevelmente a que vocês coloquem underscores, porque assim vamos ter apenas uma palavra e não duas. Porque se tivermos duas palavras, vamos ter que escrever as nossas queries de SQL de uma forma um bocadinho diferente. Mas, assim, desta forma, funciona bem e não há qualquer problema. Então, nós damos aqui o nome da nossa tabela, vamos colocar aqui Teste, e depois temos que acrescentar as colunas, que são os diferentes espaços onde em cada uma das células, vamos-lhe chamar assim, para melhor compreensão, nós colocamos um determinado valor. E se bem se recordam, eu quando cliquei em Adicionar, eu aqui não vou, obviamente, guardar esta tabela que aqui está, eu vou abrir aqui, eu vou dizer que não quero gravar a nova tabela, e vou abrir aqui a tabela dos e-mails. E o que aconteceu foi o seguinte, aqui na tabela dos e-mails, eu tenho aqui a área do básico, depois opções, indexes, foreign case, e tudo o resto, enfim, uma série de coisas. O que eu tive que adicionar, quando cliquei aqui no Adicionar coluna, foi o seguinte, na primeira coluna, que neste caso aqui está indicada na sua linha, eu tenho que especificar algumas características, ou neste caso, as principais características dessa coluna. Então, a coluna tem uma ordem, que é uma ordem interna aqui, é a coluna número 1, a coluna número 2, nada de extraordinário. Cada coluna tem que ter um nome, e como é óbvio, dentro da mesma tabela não podem existir colunas com o mesmo nome. Tem que ter nomes diferentes umas das outras. Este valor que eu coloquei aqui, Id, é obviamente facultativo, não há nada que nos obrigue a que as colunas tenham um nome específico. Nós podemos dar-lhe o nome que quisermos, se quisermos dar o nome João e Manuel, também podemos dar, mas isso não é nada prático. No entanto, o Id é um termo habitualmente utilizado para designar a identification, Id de identification, ou de identificação. Tradicionalmente, é um mecanismo interno, ou são conjuntos de colunas, que servem para mecanismos internos, para quê? Para que cada linha do registro da minha base de dados tenha um valor único. O que é que isso significa? Que para o primeiro e-mail eu vou ter um Id 1, para o segundo e-mail vou ter um Id 2, para o terceiro e-mail vou ter um Id 3, e assim sucessivamente. O que é que este Id vai permitir? Que, por exemplo, imagine esta circunstância, que eu tinha 5 registros, todos com o mesmo e-mail, mas queria apenas apagar um registro específico. O que é que eu vou fazer? Eu não vou dizer ao sistema para me apagar todos os endereços de e-mail, cujo e-mail seja igual a teste arroba gmail.com, porque se eu tiver 5 e-mails desses, o sistema vai-me apagar os 5 e-mails. Eu queria apagar apenas aquele primeiro que eu registrei. Então aí nós vamos dizer que eu quero apagar esse endereço de e-mail, cujo Id seja igual a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4. Por isso, se nós tivermos então esta coluna, que tem um valor diferente do outro, portanto um valor único, isto vai permitir que cada linha, independentemente do endereço de e-mail ser igual ou espalhado por várias linhas, cada endereço de e-mail tem uma identidade própria. Nesta segunda coluna que aqui está, das propriedades das colunas da minha tabela, eu defini o tipo de dados como int. Int significa inteiro. E quando nós clicamos aqui, nós vamos ter a oportunidade de verificar que no caso do EDSQL, ele tem isto muito bem estruturado e mostra-nos aqui que existem colunas que podem elevar determinados tipos de valores inteiros e por inteiros entende-se valores numéricos. Depois, valores reais, que têm a ver com números com casas decimais, portanto estamos a falar ainda de números. Na área de texto, e portanto esquecemos agora os números e passamos ao texto, nós podemos ter diferentes tipos de colunas de dados. O char significa um caractere, apenas uma letra, guardar uma letra, vamos imaginar, por exemplo, que estávamos a guardar o género masculino ou feminino. Normalmente nós podemos usar a letra M e o F e portanto criarmos uma coluna apenas com esta designação vai ser suficiente. O var char significa um número variável de caracteres e por isso é que nós escolhemos aqui, no caso concreto do e-mail, o número variável de caracteres. E quando escolhemos esta opção, o sistema automaticamente colocou-nos aqui 50. Vocês poderão estar a olhar agora aqui para o 11 e dizer assim, bom, mas porquê que o inteiro tem aqui um 11? Será que eu só posso escrever 11 dígitos ou valores com 11 dígitos? Não, isto é um mecanismo interno que não interessa agora explicar de uma forma muito aprofundada, mas basicamente este inteiro tem uma determinada capacidade que é uma capacidade bastante grande, vai a vários milhares de milhões de números. Portanto, numa base de dados, imaginem uma base de dados com 10 milhões de e-mails, este ID seria mais que suficiente. O primeiro e-mail teria o valor 1, depois o 2, o 3, o 4, até ao 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, não teria qualquer problema, este valor ou este tipo de dados seria mais que suficiente. Porque poderíamos estar aqui a escolher um determinado tipo, por exemplo, se eu escolhesse aqui um small int, o small int já tem uma capacidade de armazenamento muito inferior. E este small int, se for ultrapassado, vamos imaginar, eu penso que o small int virá até aos 32 mil registros, mais ou menos, se eu tentar incorporar 50 mil e-mails, o que vai acontecer é que a minha base de dados vai dar um crash. Porquê? Porque eu usei aqui um ID cuja capacidade desta caixinha que aqui está só permite valores até a um determinado nível. A partir daí para a frente já não era suficiente. Então, nós usámos aqui o int para ficarmos com o espaço mais que suficiente. Poderão a esta altura vocês perguntar, então, mas porquê que não usamos sempre o int? Se este aqui é muito mais pequenino, porquê que nós não usamos o int e temos o problema resolvido? Por uma questão de organização estrutural e de eficiência de funcionamento da nossa base de dados. Quanto maiores forem os valores que nós estivermos a utilizar, por exemplo, se eu usar aqui um big int, o que vai acontecer, podem observar aqui até na descrição deste lado, o big int consegue guardar valores entre menos 92, 23, 37, enfim, eu nem sequer sei ler este valor, até 92, enfim, positivos. O que é que acontece? Vamos ocupar mais espaço na nossa base de dados. E por conseguinte, não há necessidade, podendo usar o int, em vez de usar o big int, que eventualmente é muito mais capacitado para aquilo que é a nossa necessidade, e por conseguinte não se justifica. Reparem aqui que no small int, lá está, ele vai até aos valores 32, reparem, 32,767. Ok? Claro que se for um unsigned, e nós iremos ver o que é que isso é, um unsigned significa um valor que só aceita valores positivos, incluindo o zero. O zero é positivo, neste caso, zero até 65,535. Como vocês podem olhar ali para o quadro do lado esquerdo, amarelo. Ora, the unsigned range is zero to 65,535. Significa que, se eu tiver este valor, ou melhor, se eu quiser adicionar aqui um e-mail, e tiver o small int, e o id desse e-mail for os 70 mil, já não vai funcionar. Então, aqui no caso do int, nós podemos ir até aos 42 trilhões, eventualmente, não sei ler aquele número, não interessa agora. Depois temos aqui o unsigned, não interessa, o allowed null. Ok? Aqui, basicamente, o unsigned, eu posso explicar, basicamente, significa que, nos valores numéricos, se eu tiver a expressão unsigned, significa que ele só vai, se eu colocar aqui, só vai aceitar valores positivos, zero para cima. Se eu deixar o unsigned, ele aceita valores negativos. No caso concreto deste ID, até faz sentido que ele seja unsigned, porque o sistema vai, automaticamente, adicionar sempre o valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e por aí fora. Existia aqui uma pré-definição, que entretanto foi alterada, por eu ter andado aqui a mexer, mas que era esta opção do auto-increment. Eu vou fazer aqui um confirmar. Isto agora aqui o sistema bugou, em termos de aspecto visual, mas o que é que é o auto-increment? Significa que, os dados desta coluna, vão ser automaticamente geridos pelo próprio sistema. Eu não vou ter que dizer que o novo e-mail que eu vou adicionar vai ter o ID igual a 128 ou 129. Não. O sistema é que vai ver que se o último e-mail foi adicionado com 127, então este novo vai ser adicionado com 128. E, portanto, é um mecanismo automatizado de atribuição dos valores aqui ao ID. O ALO NULL é permitir NULL. Isto é permitir que eu, por exemplo, tenha uma linha em que tenha um ID, mas não tenha, por exemplo, o e-mail. Reparem, aqui com este check, eu estou a dizer que eu posso criar uma nova linha, mas sem definir qual é o valor para o e-mail. Não faz muito sentido, mas está aqui definido e não há qualquer problema. E depois não vamos estar aqui a explicar mais. Existe a possibilidade, inclusive, de vocês adicionarem um comentário. Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte. A determinada altura, no vídeo anterior, nós tivemos que criar esta chave que aqui está. E esta chave que aqui está é chamada um índice. O índice é um mecanismo interno dos sistemas de gestão de bases de dados para organizar de uma forma mais eficiente a forma como é feita a leitura das bases de dados. E o índice, neste caso, eu vou clicar aqui e vou aqui Create New Index. Nós temos aqui vários tipos de índice. Aqueles que são os mais comuns são estes dois primeiros. O índice primário, chamado também como Primary Key, esta chave primária, daí que o ícone seja uma chave, e esta Key, que pode ser uma Foreign Key, uma chave estrangeira. Não vamos falar sobre isso agora neste vídeo, nem eventualmente nos próximos vídeos, mas são os mais utilizados. Aqui o Unique também é um outro tipo de índice, mas basicamente o índice tem um mecanismo interno que não interessa muito bem estar aqui a escalpulizar, mas que permite que todos os registros de uma base de dados sejam acedidos de uma forma muito mais rápida. Estão indexados, ok? Então, neste caso concreto, nós tivemos que definir aqui um índice para este ID. Ele tem um valor único e depois os e-mails, esses sim, podem ser repetidos. Não há qualquer problema. E portanto, temos aqui, então, uma explicação do que é esta estrutura de uma tabela, de uma base de dados de MySQL. E se nós estivéssemos a falar de um outro sistema de gestão de bases de dados, a coisa não varia muito. Poderíamos ter um ou outro tipo diferente de registros, mas todas as bases de dados relacionais, e neste caso estaremos a falar de MySQL, MariaDB, Postgres, podemos estar a falar de SQL Server, SQL Server Compact Edition, enfim, muito mais sistemas de gestão de bases de dados, todos eles usam uma filosofia muito semelhante. No próximo vídeo, vamos continuar a explicar isto, porque é importante que, para aqueles que estão a aprender esta área da programação de desenvolvimento para a web, e atenção que estes conhecimentos aplicam-se também às bases de dados para desenvolvimento local, e até para desenvolvimento de aplicações mobile, é importantíssimo que vocês percebam estas mecânicas, que tenham pelo menos uma ideia base de como é que isto funciona. Porque aprender as coisas simplesmente por decorar e por saber que é assim que se faz, e não perceber a razão pela qual se faz, é uma aprendizagem vazia. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar aqui a explicar aquilo que fizemos no vídeo anterior desta série.